Evite a fadiga e treine intensamente com o BCAA Premium da New Millen, um suplemento proteico de alto valor biológico para atletas, com uma fórmula exclusiva de proteína do soro do leite, proteína isolada de soja e BCAAs, com alta concentração de aminoácidos de rápida absorção. O BCAA Premium da New Millen é ideal para você que quer evitar o catabolismo e visa o crescimento e desenvolvimento da massa muscular magra. Visite o nosso site saúdeja.com.br e compre o seu.